Fala pessoal, tô aqui feliz pra caramba, você que acompanha o Fechado com Paizão desde o começo aí, hoje nós começamos o nosso programa especial final de ano Mulheres Pretas que Cantam Maravilhosas e hoje eu tô aqui com a maravilhosa Camila CDD É tudo nosso, sou babu e é tudo nosso, o babu é tudo nosso Dá licença que eu tô chegando na cena, me pegaram que é meu, a preta não é pequena Eu me chamo Camila, então respeita meu nome, continuo na trilha, saio da mira dos homens Quem quer pode vir no meu bonde, viaja na minha ideia que a cabeça vai mais longe É a trilha sonora de quem procura vitória, aperta o cinto e vambora, o carro parte agora Eu tô no clima, e se você também tá, jogue a mão pra cima Feminina, se envolve no bagulho, você vai gostar No meu estilo eu não conheço ninguém, não disse que não tem, só não reconheço ninguém Veja, meu som na pista, é a preta invadindo sem nome na lista Camila, também da CDD, irmã do MV, aprendi a viver pra chegar à luz Se tem um nome a citar, Jesus A quem expus, a quem expus, meus pensamentos verdadeiro, natural do Rio de Janeiro As damas primeiro, molecada invadindo no país inteiro No rap de saia, vem o moda na cara, a onda passa, os mãos não vão e Camila não para Tô pelo caminho do bem, levanto minha bandeira, sem rebaixar ninguém Preta cabulosa, mudando de patente, vai que vai, é nóis, vem que vem, a gente Tô pelo caminho do bem, levanto minha bandeira, sem rebaixar ninguém Preta cabulosa, mudando de patente, vai que vai, é nóis, vem que vem, a gente Muita atenção, para aí, me dê um look E deixa de caô na porra do Facebook Se tá na mancada, merece levar chute É quem acha que mulher não tem valor, eu deixo um custo Não importa o que isso custe Mulher, cada nova não se assuste Mina preta no jogo, trago lenha e fogo Quero que me trate com flor e não há base de soco Não aceito apanhar, gosto de revidar Eu sou o vírus que se propaga pelo ar Sou Camila Deixa o volume bem alto pra eu me expressar Compatidão O som que vem da aparelhagem faz tremer o chão Surpreende quem achou que eu não vinha A chapa preta de batom e de calcinha Vai na linha e não se meta com a neguinha Que a pista tá salgada, mas a condição é minha Tô pelo caminho do bem, levanto minha bandeira, sem rebaixar ninguém Preta cabulosa, mudando de patente, vai que vai, é nóis, vem que vem, a gente Tô pelo caminho do bem, levanto minha bandeira, sem rebaixar ninguém Preta cabulosa, mudando de patente, vai que vai, é nóis, vem que vem, a gente Que prazer, Babu, estar aqui com você Tô me sentindo muito honrada pelo convite, vim muito feliz E acho que o programa, assim, vai cada vez mais bombar mesmo Com essas pretas bonitas aí também, essa pretalhada toda Tá uma satisfação imensa Você sabe que o fechado, por conta da pandemia, a gente teve que fazer muitas vezes via online, né? Eu no começo fiquei meio zangado, sabe? Eu falei, ah, poxa, agora que eu tenho uma casa maneira Pô, bota cada um de um lado da piscina Pô, e a gente filma Porque a entrevista é muito, é bom olho no olho, né? Olho no olho, é verdade Essa parada que não deu, mas de forma remota, né? No início pra gente também, bem chato A gente faz porque era a única forma mais segura da gente poder trabalhar E tá em contato com o público Tão fazendo as lives, mas, pô, você fazer o show, na live, né? No caso, e acaba a live, a música, não tem ninguém pra bater palmas Que a gente é acostumado, né? Com os aplausos da plateia, aquela aglomeração É meio estranho, assim, de início Tô doido pra dar uma aglomeradinha, cara Opa, fala não Mas, olha, gente, eu não sei que dia que você tá vendo isso Mas não aglomerem Se você tá vendo isso antes do dia... Se você tá vendo aqui 2020 ainda Por favor, não aglomerem Exato Usem máscara, nós estamos aqui Ó, nós estamos seguindo todas as novas O protocolo de segurança As pessoas que entraram em contato com nossos convidados Foram todas testadas Desde os motoristas até a maquiagem, tá? A gente tá fazendo tudo aqui Na pureza, tá bom? Não façam isso em casa Se cuidem Se cuidem mesmo, gente Que não é brincadeira não E que vem a vacina, né, Camila? Ah, não vejo a hora dessa vacina chegar, né? Pelo amor de Deus, não aguento mais também Então, muito obrigado por você estar estreando O quadro do formato que eu gostaria que ele fosse Pô, que lindo Cara, eu sou fã do Bill Foi muito engraçado Eu era muito fã do Bill Aí, de repente, eu falei Cara, quem é essa mina com o Bill? Pô, a irmã do Bill Caraca Cara, vou te falar Era assunto Tem uma galera aqui do Nós Caraca, essa mina é muita atitude Caraca, meu irmão Que isso? E justamente o rap Que geralmente ele é mais masculino, né? E você surgiu ali Eu lembro assim Quando eu falo das antigas Eu lembro um pouco de você Da Camila Da Negra Lee Como é que foi estar num universo Assim tão masculino? Como é que foi a João Pera A ser vencida Se a correria ainda continua, né? Pô, cara Quando eu iniciei no rap Na verdade, eu era criança, né? Mas profissionalmente Já adolescente Eram poucas mulheres Fazendo rap na linha de frente Mas eu já encontrei O caminho pavimentado Que na minha época Eu já conhecia a Dina Di Que é falecida Que era do grupo Visão de Rua A Negra Lee A Rúbia do RPW Então, minas mais antigas que eu Então, hoje Eu ser referência também Que tem muitas pessoas Que me tem como referência Que são as minas mais novas Que estão chegando agora Que são muitas Na época não tinha tantas mulheres E a gente se vestia Com roupa masculina Camisa de basquete Calça larga Pra poder ser aceita Que também Dentro do movimento Que luta por igualdade Na verdade Os caras também Olhavam a gente Com o olho torto Não deixavam a gente Chegar de vez Mesmo Meter a cara Hoje tem mulher pra caralho Fazendo rap Na frente do palco Sozinha Acompanhada de um maluco Porque o bagulho Não é pra competir É só pra ter espaço Pra mostrar nosso trabalho também Então, hoje Eu fico feliz De ver muita mulher Fazendo rap É pra somar Não é pra dividir É pra somar Com certeza E o que o rap Representa pra você O rap Representa a minha vida A mulher que eu sou hoje Como mãe Como rapper Como Camila CDD Porque foi o que formou O meu caráter Que é meu irmão Dentro de casa Sempre ouvindo muito rap E eu dentro Junto com ele A gente morava na mesma casa Eu Muito criança Eu já ficava Prestando atenção Então ele via muito filmes Que passavam mensagens Filmes falando de preconceito racial E tudo mais Então formou a Camila CDD Então o rap é minha vida E as suas letras O que você quer Qual a mensagem que você quer passar? Cara Nas minhas letras Eu passo o que eu vivo Na maioria delas E assim Eu sou da cidade de Deus Nascida e criada Então o que não me falta ali São temas Inspiração para fazer música Porque você vê Muitas coisas Você participa Acontece muitas coisas Que é inspiração A todo momento Tanto de coisas ruins Mas elas Como tem coisas boas também Então a minha inspiração Vem mais assim Do que eu vivo mesmo É Pô E o rap Hoje A gente vê Tem clássicos O próprio MV Bill Os Racionais E aí você vê hoje Uma nova geração Uma nova geração Qual é a principal diferença? Tem coisas que eu acho bacana Eu acho que eu não acho tão bacana Aí eu começo a perguntar Será que eu estou ficando velho? Será que realmente Isso aqui não é tão bacana? Eu acho que eu estou velha também, Babu Tem coisa que eu também não curto não Eu acho bacana Que tem gente pra caramba Aí fazendo rap Então a continuidade Isso é bom Que está sempre alguém Botando a cara E fazendo as paradas acontecer Mas não é dizer Que eu também curto tudo não Tem bagulho que eu ouço Que eu falo Ai meu ouvido Mas aí é Mas eu acho que não é só no rap não É no geral Eu vou citar um cara Que eu ouvi falando isso O Amado Batista Ele falou Que ele tem duas Tipos de música Só existem duas Tipos de música A boa e a ruim É verdade Então quer dizer Citando aqui Amado Batista Mas é sério Porque você falando essa coisa Não é só no rap Tem uns samba aí também Que não é maneiro Tem de tudo que não é maneiro Tem de tudo que não é maneiro O mais legal que eu acho Babu Que a gente se respeita A galera mais nova Com a gente que já vem Há mais tempo A gente se respeita tanto Que a gente tem trabalho Juntos Com as meninas mais novas Eu participei do Poetisas no Topo 2 As meninas ali A maioria são mais novas Do que eu Assim Mas na mesma conexão A mesma sintonia Tá tudo igual Tá tudo junto Entendeu? Então é maneiro Eu pô Minha mãe no Favela Vive 4 Também Que isso Pô Favela Vive 4 Explodiu O bagulho ali Foi Explodiu Cara Foi muito bom Foi muito bom E vem cá Quais são suas referências Da antiga E da nova geração Olha Babu Assim Minha referência mesmo Eu ouvia muito rap gringo Então eu me inspirava demais Na da Bret Que é uma menina Que canta rap Boladona MC Light Gostava muito De dois maluquinhos Criss Cross Pô Era bom pra caramba Eles cantavam rap Jump Jump Maneira Então minhas referências São muito assim Do rap pesadão Que eu gosto muito Public N NWA São as paradas que eu curto NWA cara Rick Ross São as paradas que eu curtia E hoje eu já curto Outros bagulhos Eu ouço de tudo Mas referência mesmo Pra me fazer Meu rap A onda que eu curto São mais ou menos Essa linha aí Do rap pesadão Pô Eu também Pô Aqui o pessoal Viu me apresentando E aí Uma vez Eu conheci o Anderson Paque Por exemplo Muito bom Acho que foi o Jordano Que mostrou pra mim Naquele programa E até hoje Você sabe que eu Não consigo Eu Eu só gosto Eu gosto Daquela música dele Naquela versão ali Quando eu pego a versão gravada Eu não acho tão interessante Quanto ele tocando a bateria ali Que é uma que tá tocando a bateria Aquela swingueira ali Caraca Eu sou alucinado Sensacional Também gosto muito Ele não paga aquela porra Bota isso aí Essa versão é muito boa É muito boa É muito boa Essa versão É que E vem cá Quais são as novidades Você agora Desde quando você lançou A sua carreira solo Eu lancei meu EP Foi final de 2017 2017 Foi 2017 No finalzinho do ano Eu lancei um EP Com seis faixas E agora O que tem Vim pela frente Com essa pandemia Não tá dando pra gente fazer Tanta coisa Mas assim Tô fazendo música Bastante Músicas E Vendo o melhor tempo Pra tá soltando Tem algumas participações Também Que tão pra vir E trabalhando Dentro de casa Do jeito que dá Nas lives É isso aí Conta com a gente Se a gente puder divulgar A gente tá aqui divulgando Demorou Sempre Tá bom Camila Satisfação A banda toda Todo mundo Muito obrigada gente Maravilhoso Vem pra cá Vem pra cá Que energia Fecha aqui Fecha aqui nela Tá fechado Camila Camila Muito obrigado Por você ter vindo Ter aceitado esse convite É uma honra Esse programa É uma forma De agradecimento Ao universo E eu tô tão feliz De poder estar próximo Das pessoas Que eu admirava muito Não é demagogia É de verdade Você é uma pessoa Que sempre me representou E agora Que eu tô podendo retribuir Poder pedir obrigado A esse país inteiro Eu quero trazer você comigo E mostrar pra você E pro meu público Quem é você E porque eu te admiro Tanto A gente vai deixar aqui Todos os links Que você pode ver O trabalho Da Camila Tá bom Pra vocês verem Que essa mulher É incrível Eu que agradeço Babu Pô Não tinha nem como Não aceitar esse convite Fiquei maravilhada Por isso tô aqui E você é um cara Pica também Sua energia Contagia todo mundo Então só agradeço mesmo Tô felizona Muito obrigado A todo mundo Toda equipe Todo mundo Sensacional Só agradeço Tô feliz Tô feliz e quero voltar Por favor Isso aqui Por favor Você que tá assistindo agora Você gostou Manifestem-se Fala um aí pelas redes sociais Dizendo Paizão Paizão Vamos fazer mais Fechado com Paizão Musical Vamos chamar mais gente Vamos fazer mais bagunça Eu vou atender Fechado com Paizão Tamo junto Valeu gente Camila maravilhosa Fala um pouquinho O que você tá sentindo Nesse momento Né especial Aqui com a gente Foi como eu falei Aí com o Babu Tô me sentindo maravilhada Assim uma energia muito boa Não só do Babu Babu quanto a dia geral Mas toda a equipe Da produção no maquiagem A banda pisadona Então assim Eu tô saindo daqui Missão cumprida E quero voltar Camila Essa chuva né Você veio da chuva Chuva gostosinha Tá delícia Muito obrigada Viu Obrigada a você Você também Tinha energia maravilhosa E aí Cid Camila CDB É especial aqui Fechado com Paizão E é isso E volta sempre Com certeza Fechado Fechado Tamo junto Tamo junto Passepe Tamo junto Tamo junto T evet Tamo junto Tauda yeast Tamo fronto